Opa, bora que bora, meu parceirinho, cadê a senhorita? Oxê! Com uma esteira em cima da cômoda, é? Tô malhando, tô malhando. Tô malhando? Oxê! Tô malhando. Tá tudo bem aí? O que que é a tecnologia é essa? Tô malhando, tô malhando. Ô, Paulinha, você tá atrasada, Paulinha. Pra onde? Esqueceu que você tem uma reunião lá na Arábia? Com você? Não, comigo não, né? Eu sou seu assessor. Lindo, eu tô indo pra uma festa agora. Uma festa é louca, menina. E os árabes? O que você vai pensar? Quer conversar aqui comigo? Mano, você tá esperando lá pro... O Al Sabá, entendeu? O Manuel Sabá e o Manuel Hilal. Tá te esperando, meu. Meu Deus. O que foi? Tem pessoas aqui, vem. Ai, meu Deus do céu. Ai, que susto. Pegando a pancada, ele. Tá pra eu lá. Meu Deus do céu. Será que é o Shake mandando os caras virem pegar nós? Não, acho que não. Não tem nada, uma pecinha pequena aí não pra me guardar no bolso? Essas coisas não existem. Ah, existem. Ah, minha filha. Então vamos logo. Vamos logo. Você não ia pra festa? Agora eu vou ter que ir lá, né? Não, vamos se aprontar. Você precisa de uma roupa mais casual. Não, eu vou correr assim, que depois de lá eu vou pra festa. Meu Deus do céu. O Shake vai ficar louco, minha filha. Vai querer matar nós? Ai, meu Deus. Tô nem aí. Isso não é roupa não de pessoa? Tô nem aí. Tá nem aí, é? É. Eles vão atacar a pedra ali em você, minha filha. Ah, eles não estão doidos. Eles tacam? Vou pegar esse negocinho aqui porque a rua é perigosa. A rua? Rua. Nós não vamos pela rua, nós vamos de avião, helicóptero. Ai! Oxi. Tá tudo bem aí, queridona? Tudo ótimo, queridinho. Deixa eu pegar esse daqui, que esse daqui que é o bão. Vou me afiar. Não, eu vou pegar o carro. Eu dirijo. Sai. Toma. Oxi. Ah, eu esqueci, meu. Tem que voltar lá em casa pra pegar uma cueca nova. Por quê? O cara que você falou do cara lá, sabe como que é, né? Tudo você se caga, meu. Você falou de um cara aí, meu. Aí eu fiquei meio assim, né? Eu vou esperar aqui no carro. Não, você vai comigo. Não, eu vou esperar aqui. Eu vou esperar aqui. E a sua causa do melada? Não tá nada. Sua causa do melada. Ai, ai, peraí. Ai, meu Deus. Cueca do bem... Ô, a do bem 10, meu parceiro. Um monstro diferente. Como que é? Todo dia um monstro diferente. Peraí. Uau! Você vai quebrar o pé, menino. Quebrar o pé, é? É. E que esse sapato de duende? Duente é você. Duende. Oxi. Quem falou aqui que eu tenho chulé? O quê? Ninguém falou de chulé, não, menina. Tá louca? Sei. Oxi. Pior que eu não sei o endereço de lá, meu. É agora. O quê? O chulé. Quem falou que eu tenho? Ninguém falou, não. Tá louca? Ah, ah. Vamos pegar aquela encomenda e nós vamos pra lá, beleza? Essa encomenda não é nossa, menina. Toda vez que eu quero ficar pegando a encomenda de gente que não é da gente. Toda vez não. Só quando eu vejo coisa boa. Porque se eu vejo coisa ruim, eu não quero. Entendeu? É a gripe do pombo. Deus me livre. Vou passar por você. Dá uma chorada aqui. É meu. Ai, ai, esse aqui é um bagulho desse. Oxe, eu tomei um tiro? De quem? Ah, não. Olha ali, ó. Já era. Tomou. De nada. Oxe, eu que matei. Você é moscona? Não, você. Todo mundo viu. Que boca é essa? É que... Eu passei batom. Que boca de jaguatirica. Eu passei batom. Opa. Batom é... Vai, me dá aí minha arma logo. Vai. Dá a bala. Bala do quê? Você pegou aí, ó. Do meu... Aí. Ah, ó. Agora solta isso aí no chão primeiro. Aí. Isso é furgadinha, né? Não dá que é minha. Tá achando que aqui é bagunça? Vem, sobe aí no caramado. Deixa eu ver o que o cara tinha aqui pra mim. Às vezes eles têm umas coisas muito, muito boas. Ah, é? Deixa eu ver o que ele tinha pra mim aqui. Dessa vez nada bom. Às vezes tinha umas coisas muito boas. Ah, ainda me imita, né? Quem tá te imitando aqui, meninona? Você, menininho. Você quer que eu te leve pra casa? Eu te levo. A gente tá indo lá no Zárabe. Então vai logo. Você já tá enrolando. Esses Zárabe aí, meu. Hum. Esses Zárabe. Tá bom, vamos. Vamos. Ô, avião. Ah, não. Ah, não. Tira do avião. Meu Deus do céu. Lascou. Peraí. Bora, bora, bora. Meu Deus. Lascou, meu parceiro. Ó o cara aí, ó. Tomou. Olha. É louco? Tá pensando que você é quem, meu filho? Tá pensando que você é quem? Que você é levanta? Que você é Jesus? Jesus. Jesus. Ele pensou que ele era, você viu? Eu vi. Oxa. Mas ele não era nada. Você só tá com uma bomba, né? E ele já caiu duro. 3, 4, tá gay. 3, 4? É, o bicho é duro da queda. Eita. Tá louco, bora. Já acabamos com... E eu pensei que era a boteca que eu tava atirando no avião. Que avião? Você não viu que o nosso avião partiu? A gente perdeu o voo. Perdeu. Tudo com a sua, né? Tudo com a sua. Você é louca? Eu fiquei louca. A gente perdeu o voo. Agora só amanhã de madrugada. Oi? É o Zárabe. É o Zárabe. Agora a gente vai poder ir só amanhã? Só amanhã de manhã. O avião passou, você não viu, meu? Mostrei aqui. Vem aqui. Você tem dinheiro? Se eu tenho dinheiro, vai reviver os caras? Não, né? Não tem como. Não sei, deixa eu ver mil. Compra aqui uma coisa, então. Tem o meu salário mínimo só. Compra aí o que você precisa. O que eu preciso? É. Isso daqui é bom, né? Isso daqui. Então compra. Mas acho que o outro ali é melhor, né? Compra então. Mas e o outro ali é bom, meu? Vou comprar um deles daqui pra mim não cair nunca mais, entendeu? Entendi. Você quer alguma coisa? Eu já comprei tudo o que eu queria. Tô com dinheiro? É, eu tô com 1.300 aqui. Você tá, é? Tô. Ai, pobrinha. Ai, você só tá com 400. Vou te reviver aqui. Como eu só tô viva? Vem, vem, vem. Ô. Os árabes, árabe. Já era, fia. Perdemos eles. Não, gente. Pegou tu voo, ué. Então, mas o próximo voo pra lá não sai toda hora? A gente vê um, então, que vai sair. Amanhã só o próximo. É um por dia. Não, não é. Deve ser uns dois, eu acho, só. Lá na Arábia? Lá na metade do mundo, entendeu? Não, não, não. Minha fia, você não me conhece, minha fia. Eu sei tudo. Tô planejando essa viagem aqui faz meses. Eu tô achando que eu tenho árabe nenhum. Você só tá querendo gastar dinheiro, meu, dinheiro. Você não falou que ia me levar pra Dubai? Não, mas quem tá me levando é você. Não, mas você que pagou tudo. Vamos vir aqui, né? Que é uma coisinha assim. Ah, porque é bom, né? É. Uma encomendinha de vez em quando. Olha o cara onde que tá. Pronto. Pronto, já acabamos com a raça dele. É louco, né? Louquinho. Como pode, painho? Oxi. Tá louco, é? Louquinho. Bora. Ah, bora. Mas eu não vou esperar, não, que nós já temos tudo de bom. Já tem, né? Sim, sim. O cara nesse mundo é errado. Cada coisa que tem aqui... O que foi? O carrão ali, grande. Eita, eita, olha ali, olha ali. Ah, não, ali não tem nada. O cara ali, ó. Atrás desse muro aí, ó. Aqui? Olha lá, olha lá. Tá pegando a chave da casa dele. Cuidado, meu moço! Olha o cara, tá caindo. O cara... O cara caiu duas vezes. O que que tava acontecendo com ele? Eu não sei, caganeiro. Eu acho que... Ai, ai! Ai! Ixi, lá debaixo. Meu Deus, o cara deu caganeiro. Nossa, coitado. Cadê? Quem que tá atirando de mim aí debaixo? Coitado. O que que é? Que atirou ele aí debaixo? Não tem coragem agora, né? Ah. O cara caiu duas vezes seguidas, meu. Não entendi, foi nada. Ali no gel, no gel. No gel? Olha lá. Tem dois ali. Passando, passando. Caraca. Ih, a gente querendo ir passar. É só eles. É, né? É. Ah, então bora. Aqui a gente não tem nada a perder. Tem. A minha vidinha. Derrubei um. Deitei outro. O outro ali tá... Ixi, levantou. Esse daí é louco mesmo, hein? Ih, ôi, 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 você é menina mesmo, hein? Sou. Você é uma moleca mesmo, hein? Olha lá, ele tá correndo lá pro fundão lá, ó. Nossa, o bicho é medroso, né? Oxe, demais, sou. Olha lá. Ui. Eu vou dar... Pera, distrai ele que eu vou pegar as costas. Dá uma panelada na cabeça. Vou dar uma panelada na cabeça dele. Toma, seu moleque. Toma. Panelada. Panela. Panela. O que que é isso? Árabe. É o carrinho meu. O carrinho. Agora eu vou botar uma roupa pra eu ir também. Tá, amanhã, de manhã. Hoje. Vai logo aí, meu. Vai logo aí, menina. Ô, minha filha. Oi. Oxi. Já se trocou? Assim tá bom? Agora eu tô arabiana? Tá bem arabiana, hein, meu. Tô, né? Nossa senhora. O que que foi na sua mão aí? Tô com uma faca. Eita, meu pai. Vamos voltar pra casa lá. E a gente esqueceu também seu passaporte. Vixe, um monte de coisa, meu parceiro. Vixe, tem umas pessoas vindo pra cá, mas você não se importa não, né? Não importa não. É só você pegar esse negócio aqui, rápido, aqui, ó. E se eles vêm chegar? Que banho é esse? Oxi. Eu vou lá saber, meu parceiro. Deveria. Cadê? Ai. Tá acertando tu? Ai. Relaxa, daqui a pouco isso some. Me acertando. Então, né? Então. O que mais que eles seguem? Vem seguir nós, vem. Vem. Que você vai ver o que acontece. Então, tem umas minas. Então, eu ia botar umas minas aqui. Ia, né? Pra eles virem tomar. Isso não é louco? Deixa eu ver. Isso não é louco. Vamos ficar aqui esperando. Vai esperar? Olá, tá vindo? Tá vindo? Vou esconder atrás da árvore. Ah, não. Tá não. Tá não? É ilusão de ótica. Você é louca, é? Não vem não. Eu também vou esconder. Eu também vou esconder. Isso não é louco. Vamos voltar pra casa e pegar o seu passaporte. Ah. Vamos cortar a caminha aqui, ó. Pelas casas. E daí você já sabe muito bem, né? É, já sabe qual é. Como cortar a caminha. Aí. Coerta. Não vem por aqui. Tão vindo de carro ali. Eita, bateu. Acidente. Eita. Trocou de carro? É louco? Ladrão de carro. Ladrão de carro. Vamos pra casa. Vamos pra casa. Meu Deus do céu. Um ladrão de carro, meu Deus do céu. Meu Deus. Essa cidade tá um perigo. Antes não era assim, não. Deixa eu ver esse daqui, meu. Ladrão de carro nessa aula. Meu Deus, tá acontecendo de tudo hoje, meu. Hoje tá, viu? Cê é louco, Paulinha. Melhor a gente... Sai daí. Se ele te pegar, cê vai ver. Vai me pegar? Ah. E se a gente pegar ele? Ah. Ah. Mexe, viu? Só porque a gente tropelou aquele lá, a gente não tropela mais ninguém, não, viu? Mais 3, 7. Ah. Tem que tomar cuidado também, viu? Eu achei. Eu tô bem cuidadosa aí, ó. Tá, né? Tô. Olha ali. Ele saiu da minha casa. Ele tá vindo? Tá. Ele roubou o meu carro. O seu carro. Não, não, não. Não deixa. Ele tá roubando os carros tudo, meu. Meu Deus do céu, ele não vai roubar porque eu vou explodir o carro antes. Não vai, porque eu vou ir lá. Ele tá fugindo, tá fugindo. Não explode, não. Explodir. Ah. Você explodiu o meu carro. Lógico que ele ia roubar. Cadê ele? Ele tá lá em cima. Tô achando que ele tá aqui em cima. Vixe, maroca. Cadê ele? O menino é liso, meu. Tá liso. Um ladrão de carro. Ai, ai. Tomei lá de baixo. Capa. Capacete. O quê? Não é isso? Ele vai ver que eu vou ir lá. Eu já tô cansada desse cara. Fica vindo aqui na cidade dos outros pra ficar roubando. Olha ele aí, ó. Nossa senhora. Pegou ele? Nem clicou o tuzinho. O quê? O tuzinho. Quem que é isso? Nem clicou. Não? Um tuzinho. Eita, meu. E esse não é nem aqueles lá, hein? Não. Que esse daqui, ó, foi de americanos rapidinho. Foi, né? Olha isso, meu. O meu carro, meu, que ele fez. Não, o meu carro. Você que fez isso. Ele fez. Não, foi você. Foi ele. Ele ia roubar. Ativa o seguro. Incêndio. Eita, o que ele tá botando aí? Tô botando umas coisas. Eita. Ativa o seguro. Eu acho que é melhor alguém tirar essas coisas do bolso, porque tá perigoso, viu? Tá perigosíssimo, minha filha. Sério. Você não sabe do que tá acontecendo nessa cidade. Sabe o que que é? Eu vou ir armar do avião. Será que eles ligam? Eu acho que ligam. Não pode? Não, mas eu vou ter que ir. Ainda mais se você usar essa roupa de árabe aí, que o pessoal não vai nem ligar o motor. Vou pegar aqui o meu passaporte. O que mais que precisa? Passaporte, documento. Ah, não tenho. Não tem documento? Não. E agora? Agora você precisa. Carta de motorista. Ah, motorista, é. Levar. Dinheiro. Dinheiro. Cartão. Cartão. Ah, dinheiro eu tenho muito. Fica aí, que eu vou botar aqui no chão. Vai botar aí no chão? Deixa eu ver perto. Dinheiro eu tenho de muito. Os árabeis vão ficar loucos. Joga de novo pra me ver pra ele. Não, 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 não. O que mais? Isso, ó. E as malas? Ah, não. Eu já tô com uma bolsa aqui. Vai comprar tudo lá? Compre roupa tudo nova lá, que eu não ligo com essas coisas, não. Oxê. Agora vamos. Vamos logo lá, porque agora a situação é louca. Vamos melhor a gente jogar... Atira a menininha aqui que eu quero ver. Ai, meu Deus. Eu fico morrendo de medo, meu. Mas é melhor a gente ir logo. Você tá bem? Tem certeza que ela não tá... Não tenho. Tipo, não tomou nada hoje, uma bebidinha assim, só pra alegrar. Vamos. Lá, Lili! Lili? Já era. Foi? Foi. Vamos. Foi com Deus e... Amém. Amém. Fala do seu agora. Vamos. Amém.